Aqui na Policlínica Pato Branco, onde o serviço é prestado há quase 40 anos, 30 pessoas por dia purificam o sangue nestes aparelhos, até encontrarem doadores para transplante. São pessoas com problemas renais crônicos. O tratamento tem na região desde 1983, que é quando começou o serviço de diálise aqui, que atendia todo o sudoeste e oeste de Santa Catarina, que vem crescendo, a necessidade de diálise é enorme no mundo inteiro. Além de questões genéticas, duas doenças em especial provocam essa crise renal. A primeira causa é diabetes, a segunda causa é pressão alta, hipertensão arterial. O tratamento dessas duas doenças é bem rigoroso. Esse tratamento tem que ser o controle da pressão, o controle do diabetes, o parar de fumar, evitar drogas, medicações que sejam tóxicas para o rim. Então, o objetivo maior é prevenir para evitar de chegar aqui na diálise. Então, tem algumas situações que é prevenível, ou retardar a evolução da doença no caso do diabetes. A pandemia trouxe outras complicações. Os transplantes foram paralisados e a fila de espera aumentou. Desde que iniciou a pandemia, a gente interrompeu o programa de transplantes. A gente deve retornar isso, talvez, em outubro, se realmente calmar a pandemia, der uma diminuída bastante nos casos, porque esse grupo que faz diálise, que faz transplante, é um grupo de maior risco para a covid. E o vírus trouxe outro complicador. O novo corona também ataca e paralisa o rim. Mais demanda para diálise. Nosso movimento de diálise durante a pandemia aumentou muito, principalmente em hermodiálise na UTI. Além dos nossos pacientes aqui, que fazem diálise ambulatorial, que contraíram covid e que a gente teve que preparar toda uma estrutura para atendê-los, longe do outro grupo que não está com covid. Ao todo, 91 pessoas purificam o sangue aqui no centro de diálise da Policlínica Pato Branco todos os meses. Tem gente que está começando, algumas pessoas têm 3, 4, 5 anos, mas tem gente que já conseguiu, digamos assim, a maior idade na purificação do sangue aqui no centro de diálise. Mais de 21 anos. É o caso do seu Arnaldo Machado, que faz diálise há 22 anos. Fez transplante há 11 anos, mas durou apenas 5 dias. Deu problema e voltou para a máquina. Conta que seu problema renal é hereditário. Eu sou o quarto da família que faz uma diálise. Se não fosse essa máquina para o senhor, que está há 20 anos aqui. Nossa, já estava longe. Estava longe daqui, já não tinha mais outra. A diálise na vida do senhor é fundamental. É, infelizmente, infelizmente sim. Seu Edson Cantu já fez dois transplantes em 1992 e em 1994, mas houve problemas no segundo em 2008. Graças à diálise, segue vivo. Se não fosse essa máquina, a alternativa não tinha, né? Ou a máquina, ou senão a gente já tinha partido para outra, né? Então, graças à tecnologia e à ciência, o senhor consegue ainda sobreviver. Sim, exatamente. A diálise é o que mantém a nossa vida, né? A Geni Detone vende shoppingzinho três vezes por semana, quatro horas por dia. Há quase dois anos, passa doze horas neste aparelho por semana. Seu problema também é hereditário. Tem dois irmãos e um filho com o mesmo problema. Conta que tem muito cuidado para não agravar o quadro até conseguir um rim. Tanto a alimentação quanto, principalmente, a bebida, tudo tem que cuidar, né? Tem que se cuidar muito. Mas assim mesmo, às vezes, a gente chega aqui com peso um pouquinho maior. Mas tem que ter muita fé e esperança, né? Sim, com certeza. A esperança de conseguir um transplante ajuda a gente a superar isso tudo. As unidades de terapia renal em todo o Brasil dizem que este serviço fundamental para quem tem o problema renal está em crise. A defasagem chega a quase 50% e cobram do Sistema Único de Saúde um rápido reajuste para continuar salvando vidas. O último reajuste foi em 2017. E agora, com a pandemia, esses custos subiram muito. A maioria do nosso material é importado. Nós temos a variação do dólar. Com a pandemia, houve uma defasagem enorme. A gente está no limite.